Aqui vem um vídeo pequeno para mostrar que em numérica se tivermos uma linha de números todos seguidos Não quer dizer nada, aqueles números podem representar talvez umas mil melodias, umas mil canções O que faz definir o sentido da melodia são as baixarias A baixaria feita de um tal processo e tudo dentro do compasso, compasso de três ou compasso de quatro É o que nos traz, vai nos trazer a melodia certa Do resto uma linha de números não quer dizer nada Um exemplo aqui que vou dar Botões 5, 6, 7, 16 Um exemplo A mesma coisa nos meus botões com outra música Outra música Outra música Outra defenda Outra música Outra música E isto é que é o problema de muitas numéricas Tem de haver o comando da baixaria E tem de haver o compasso E então dali é que a melodia sai, senão não sai melodia nenhuma, a não ser que você compre tal numérica, mas depois tem de ter na sua mente como é que vai a canção, tem de saber de cor, cantar de cor ou qualquer coisa para depois olhar para os números e tentar tocar na concertina. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL